Vem me namorar Talvez eu pense se resolve lá O que achar pra ver se sair desse mundinho Primeira Sangre Vem me namorar Primeira Sangre Nós somos bonitas e foras tem um Primeira Sangre O que achar pra ver se sair desse mundinho Vem me namorar Primeira Sangre Nós somos bonitas e foras tem um Primeira Sangre 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 Que o que a gente faz ninguém sabe a metade Que nós dois junhamos Pra gente Traga uma flor da E a Rigs